Querida mãe, sei que agora tudo parece envolto em sombras, que o peso da perda é como uma âncora em seu coração. Você enfrenta uma dor que parece insuportável, uma ferida que parece nunca cicatrizar. Mas permita-me dizer que, mesmo na escuridão mais profunda, há uma luz, mesmo que fraca, brilhando em algum lugar dentro de você. Você é uma guerreira, uma mulher de força inabalável. Mesmo em meio à tempestade mais feroz, você encontrou coragem para seguir em frente. E agora, diante da tragédia mais avassaladora, você tem uma reserva infinita dessa mesma coragem. Seu filho pode ter partido deste mundo, mas o amor que vocês compartilharam transcende a própria vida. Ele vive em suas memórias, em cada risada compartilhada, em cada abraço caloroso. E embora não possamos mudar o passado, podemos moldar o futuro com a maneira como escolhemos enfrentar nossas dificuldades. Não deixe que a tristeza consuma sua alma.